Nasci pobre. Meus pais eram pobres. Nasci ao lado avesso da vida. Tudo isso são desculpas em que a maioria das pessoas inventam na vida para justificar a apatia em que vivem. Não preciso ter nascido num palácio para ter sucesso na vida. Jesus de Nazaré nasceu na estrebaria. Muitos nasceram na extrema pobreza e deram a volta por cima. Não deixaram que os obstáculos fossem maiores do que os seus sonhos. Nesse vídeo eu falo, vá viver a sua vida. Acredite que o sucesso está dentro de você. Não ligue para as crenças, não ligue para opiniões negativas e coisas que te puxam para baixo. Não se deixe apavorar pelo imposto de renda. Isso é uma desculpa, é um motivo. Os novos milionários estão surgindo num ritmo igual ou talvez superior de qualquer outro período da história. Se você quiser ganhar um milhão de reais ou dólar, poderá ganhar. As histórias modernas de sucesso não diferem das antigas. Muitos exemplos, histórias, nasceu e criou numa fazenda, nasceu na roça. Esse rapaz como cresceu. Esse rapaz muitas das vezes veio do interior. Essas são algumas desculpas. Eu nasci na roça. Eu nasci no interior. Eu penso dessa forma. Isso na verdade são crenças. Crenças limitantes. Crenças que nos vêm para nos afrontar. Mas você que está aqui no canal Sociedade do Homem, aqui nós trazemos um paradigma de melhoria, de constante mudança para uma vida melhor, para o homem atual. Uma mudança de crenças, uma mudança de paradigmas. Muitos acreditam que a falta de educação escolar, há muitas pessoas que julgam que não tem oportunidade de vencer na vida por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que este é o motivo? Não completaram nem o ensino médio. Eu não começou uma faculdade. Apesar de todas as aparentes vantagens na questão de educação, muitas das coisas em que vivemos são apenas desculpas. Hoje os novos milionários, muitas das vezes, nem faculdade tem. Você colocar no YouTube, por exemplo, você verá que muitos não têm faculdade e se tornaram grandes homens de sucesso. Um dos exemplos em que vemos, Thomas Edison, R. Ford, Kaiser, deixou as escolas aos 11 anos para empregar-se, para cuidar de uma família praticamente novos e superou e deu a volta por cima. Acredite que o melhor virá em sua vida, mas para isso você tem que encaminhar, para isso você tem que se dispor, para isso você tem que buscar essa melhoria. Essa melhoria não é somente de uma questão de escolarização, é uma questão de educação. Ler bons livros, ter bons hábitos, deixar maus hábitos, deixar pessoas negativas à sua volta. Una-se com pessoas positivas, pessoas que querem te levar para frente. Não aceite pessoas que querem montar nas suas costas achando que você é um burro de carga. Não aceite. Levante a cabeça e siga em frente. O sucesso é igual para todas as pessoas, mas somos nós que decidimos isso. A partir do momento em que mudamos as nossas crenças, mudamos os nossos paradigmas, temos que mudar. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixe aí o seu like, deixe também o seu comentário, porque o seu comentário é de extrema importância para o crescimento do canal. Me motive deixando o seu comentário. Desde já, eu agradeço. Vídeos motivacionais, sociedade do homem.